O lado tão importante dos alimentos saudáveis é tão importante para todo mundo, se todo mundo comesse um pouquinho, todo dia, ia ajudar tanto na nossa vida saudável. Eu tinha feito um trabalho social no final de semana de 48 horas direto e o presidente me encontrou no elevador e perguntou se eu estava doente, falei que não, que você estava um pouco cansado. E eu fiquei encantado com o que ele fazia, ali deu um clique. Cheguei na minha mesa, ele me ligou e me fez o convite de a gente começar um projeto social na Lelo. Tu se incomoda de virar a grande força motriz do nosso negócio? E aí surgiu essa ideia do Alelo em Ação. O projeto Orto Escolar foi um projeto desenvolvido em parceria com a ONG Conexão, em que nós levaríamos para essas comunidades, principalmente do entorno de Carapicuíba e agora mais recentemente para o ERI, o tema alimentação saudável para orientar crianças e adolescentes a ser alimentar melhor, fazer melhores escolhas em casa e também dentro da escola. E aí a empresa se organizou, criou o Alelo em Ação, que foi uma forma de a gente chancelar as iniciativas que a gente tem para a promoção do terceiro setor, para a promoção de uma série de iniciativas em prol do bem comum, em prol da sociedade. Mas a gente teve que aprender a trabalhar a comunidade, a escola, o patrocinador e o Conexão. E a primeira ação foi levar então o nosso público para participar de um dia de colheita lá com as crianças, experimentar o que eles vivem na prática. Foi muito interessante porque as próprias crianças ensinam a gente como fazer, como colher, como preparar a terra, como plantar. Então eles interagiram com as crianças, ajudaram a plantar, a colher. Esse ano eles estão ajudando a montar efetivamente, a construir o espaço da horta e tem sido uma experiência muito legal. Traz benefícios, a gente acaba aprendendo também uma troca mútua de aprendizado. A gente convive com pessoas de realidade diferente da nossa. Além de também lidar com essa necessidade de atuar com recursos próprios, pouco, pequeno investimento e estar focado sempre na alimentação saudável. Esse projeto, ele conseguiu envolver todos os alunos da escola. Além dos multiplicadores, os outros alunos também têm participado com muita firmeza. Então a gente vai passando para as outras pessoas, para as pessoas também conhecerem o projeto e também ter nas suas casas, passar para as outras pessoas e cada vez aumentando esse projeto. Minha alimentação mudou totalmente e eu emagreci bastante, principalmente com a ajuda da horta. Meu pai até achou bom por causa que eu não comia esse tipo de alimento em casa. Ah, que eles colhem, eles cuidam, eles regam. E esse mesmo procedimento é feito em casa com o que ele aprende na escola. Já está dando até para colher os temperos. A gente acha que como companhia, como valor da companhia, a gente precisa devolver para a sociedade um pouco do que a gente colhe dela. E é interessante que a gente vai às vezes numa expectativa de dar algo, né, e a gente sai de lá com a sensação de que recebeu mais. Então se todo mundo acreditar que o seu pequeno passo, sua pequena doação tem um efeito transformador, eu acho que a gente já vai ter cumprido nossa função e eu acho que todo mundo só tem ganhos com isso. Mas é um trabalho muito gostoso, porque a gente está ali, a gente sai um pouco da sala de aula, a gente vai para um lugar mais harmônico, com mais verde. Porque a gente vê a planta crescendo ali, parece um milagre da vida. A planta é uma mudinha tão pequena e daqui a pouco já está tão grande. Eu amo participar, eu amo. A planta é uma mudinha tão pequena, eu amo. Você tem um milagre da vida. Obrigado.